Eu quero colocar esse moleque aqui que já veio aqui uma vez. Teve com a gente. Moleque que tem várias composições pesadas. De verdade mesmo, eu tava acompanhando o trabalho dele lá. E tem mó picadilha de galã de novela ali a cara do velho. É, eu cara. Cara da malhação. Será? Só falta de cabelão. Bom, bom, eu sou aprendiz e apresentador. Demorou então, posso chamar ele? Fala aí. Atenção galera no encontro de MCs. MC Teteu. Pra conversar daquele jeitinho gostoso, pra entrar no clima. Quem fecha a Casona Sul, dá um gritão aí. Meninas que estão presentes. Antes de eu levantar, eu vou dar um palco pra vocês. Na hora que você estiver saindo da balada, quando você estiver no seu camarote, por favor, escolha sentar na pica certa. Porque no final da noite, se você sentar na pica errada, o prejuízo pode ser enorme. É por isso que eu fiz essa daqui, ó. Os cara dá aula e fazê-las gamar. Muito dinheiro, carro de luz, balada pra se jogar. Então traz tequila que as menina quer chapar. Tudo que a vida tem de bom, os cara quer aproveitar. Porque nós é sinistro, nós mostrar quem manda. O bonde é o bicho no asfalto ou na cama. Nós é sinistro, nós mostrar quem manda. O bonde é o bicho no asfalto ou na cama. Aprende esse refrão. Pra sair com o cara certo, aquele cara que não vai te dar, eu tiro no escuro. Nós é sinistro, nós mostrar quem manda. O bonde é o bicho no asfalto ou na cama. Nós é sinistro, nós mostrar quem manda. O bonde é o bicho no asfalto ou na cama. Aí aquele dia que eu conversei com o Eze, eu tive que fazer uma composição nova. Olha só. Ele mandou um papo das meninas que falavam de sentar gostoso no dedo, não tô falando assim. Aí eu fiz mais ou menos desse jeito aqui, ó. A pica entra, a pica sai. A pica entra, a pica sai. Ô novinha, vou perguntar. Matou a saudade que tava da piroca do pai. A pica entra, a pica sai. A pica entra, a pica sai. Ô novinha, vou perguntar. Matou a saudade que tava da piroca do pai. Uou! Faz barulho aí, MC Teteu! Ô Teteu, você tá tipo galanzão também, né mano? Ah, tem que ficar bonito, né cara? De um jeito ou de outro. Você é de onde mesmo, mano? Fala aí. Zona Sul, Ipiranga. Ipiranga. Puta, tem uns parceiros meus ali, ó. Do caramba, ele faz uma cota que eu não vejo os caras ali. Tem que ir pra lá, puto. Pô, vou pra lá, fazia uns baile ali na Ipiranga. Pô, tem um lugar da hora que eu vim lá na Ipiranga. Os caras queriam fazer um baile pra mais de 5 mil pessoas, mas não sei que qual é que é. Mas vamos fazer. Na Vila Carioca, acho que é. Acho que era lá mesmo. Vamos fazer. É, o Eze mandou perguntar pra você. Gilberto, filho da puta, pica nessas menina, sarra nessas menina, no baile do pistão. Esse que é o clima, rola nessas menina, sarra nessas menina, no baile do pistão. Gilberto, tá ligado? Tu mora no meu coração. Aí vai dar casamento. Alô, Gilberto! Aquele abraço. Faz um refrão aí de uma música que estourou. O Benze mandou falar pra você. Qual a música que você fez aí que já estourou. Como é que é, Eze? Fala aí. Uma composição sua aí que estourou na boca de outro artista que eu sei que você é brabo pra caralho. Na verdade, na verdade, eu nem gosto de falar das composições que eu fiz. Por quê? Depois que você passou pro artista, é dele, tá ligado? Não, então, mas deixa eu falar pra você. Eu também sou compositor, tenho várias músicas, mas isso não vai influenciar em nada. Eu vou puxar de Medley e você faz. Demorou. Fala aí. Tô planejando ficar rico esse ano. Vou fazer um assalto aberto. Pra minha vida melhorar. Moleque brabo. Só isso aí mesmo, meu parceiro. Tamo junto. Bate em pau e PMC Teteus aí. Valeu, Zorachu! Tchau. 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 Tchau.